Eu vi no Instagram que você está bem Que tá sofrendo com saudade de alguém E sofre porque quer, você sabe o que fazer Pega o celular, liga pra mim, bebê Diga a hora que você quer sair E o lugar pra onde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Venha comigo, vamos mudar essa cena Diga a hora que você quer sair E o lugar pra onde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Atenção, celular, celular! E pega o celular, liga pra mim, bebê Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer Seu ex-namorado, você vai esquecer Me dá uma chance, deixa eu amar você Pega o celular, liga pra mim, bebê O que eu posso fazer? Seu ex-namorado, você vai esquecer Deixa o telefone, liga pra mim Que eu resolvo, bebê Sofre porque quer, no Brasil Puxa esse gaiteiro, meu filho Eu vi no Instagram que você está bem E tá sozinha com saudade de alguém Pois sofre porque quer, você sabe o que fazer Pega o celular, liga pra mim, bebê Diga a hora que você quer sair E o lugar pra onde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Venha comigo, vamos pisar essa cena Assim, ó Que você quer sair E o lugar pra onde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Venha comigo, pega assim o celular E pega o celular, liga pra mim, bebê Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer Seu ex-namorado, você vai esquecer Me dá uma chance, que assim, bebê Pega o celular, liga pra mim, bebê Seu ex-namorado, você vai esquecer Me dá uma chance, deixa eu amar você Pega o celular, liga pra mim, bebê Coisa linda, Juazeiro